Como é que essa história ou a sede dos conselhos não tem um hábito, ou seja, não poderia ser ocupada, é isso? Sim, deixa eu te dar uma explicação. A sede da Casa dos Conselhos está desde outubro de 2009 no mesmo local, na rua 1822, número 1510. Quando a gente assumiu esse ano, a renovação do contrato já aconteceu em abril. Aí a gente conversou com o proprietário, seu cacheta, foi bem acessível, e ele se comprometeu a fazer as adequações, porque precisava de uma série de adequações no prédio para poder tirar o hábito, que o bombeiro pede. Então ele está fazendo essas adequações, inclusive ele mudou a porta de saída, botou uma porta de saída para incêndio, fez toda a iluminação que ele tinha que fazer aqui, está ajeitando, vai fazer o passeio de cegos agora para nós. Então a renovação dele para mais um ano foi comprometida desde que ele fizesse todas essas adequações para que ao final desse ano a gente possa ter tudo certinho aqui na Casa dos Conselhos. Então realmente a casa estava inadequada desde 2009, quando foi alugada. Muito bom dia. Quem fala é o Caleb Moreno. Foi dado algum prazo para o locador terminar estas obras e adequações? Então, a gente espera que até o fim do ano ele conclua tudo, porque foram realmente várias adequações. Porque não existia, por exemplo, uma sinalização de saída de incêndio, não existia luzes de emergência, não existia passeio de cegos, não existia uma porta de saída que o bombeiro pede que saia para a rua, que é uma porta lateral que a gente tem. Nada disso existia. Tudo precisou ser adequado. Então até o fim do ano, até conversei com ele esta semana para cobrar de novo, porque está faltando passeio de cegos aqui na frente, para ele dar uma agilizada. Nós já tivemos duas visitas do bombeiro aqui pedindo mais adequações e também tivemos engenheiro da prefeitura aqui, sinalizando o que é de competência do locador organizar para que a prefeitura possa dar os alvarás, enfim, dar o encaminhamento da documentação aqui da Casa dos Conselhos. É, quer dizer, quando fizeram a contratação do local, quando alugaram o local, não levaram em consideração as regras mínimas, né? Não, não levaram. O local, assim, o espaço em si é um espaço amplo, é um espaço interessante. Nós fazemos mais de 40 reuniões por mês, porque são 26 conselhos municipais ativos em Balneário Camboriú. Então é bem bacana o espaço, mas ele precisa ter mínimas normas de segurança até para as pessoas que circulam aqui dentro, né? Então a gente está organizando toda essa parte aqui do espaço. A gente fez questão até de não sair, por ser um espaço de fácil acesso para as pessoas, com o local para estacionamento aqui por volta. Aqui a gente tem um auditório, a gente tem duas salas de reunião, então os conselhos têm como se reunir. Por isso que a gente tentou negociar de uma maneira que o proprietário possa se adequar, mas que a gente também possa usufruir de um bom espaço para esses 26 conselhos. Perfeito, Catlinha. A gente ainda agradece aí pelas tuas informações, esclarecendo inclusive o ouvinte que questionou. Grande abraço, tá? Aham. Eu que agradeço. Se vocês me permitirem, a gente está fazendo o convite, a gente está realizando nesta sexta-feira o Fórum Municipal para a eleição das entidades que vão compor o futuro Conselho de Economia Solidária, que ainda não tinha sido formado no município. Então, a partir da uma e meia da tarde, quem tiver interesse no tema e quiser acompanhar todo o processo, a gente está agora fundando, então, o Conselho de Economia Solidária no município de Balneário Camboriú. Valeu, Catlinha. Muito obrigado mais uma vez e sempre estamos aqui à disposição sua. Obrigado pelos descreendimentos. Um grande abraço. Muito obrigada a vocês. Um bom dia e a todos.